Bom pessoal, então para poder começar esse assunto aqui, eu acho que é bem legal a gente estar falando sobre como vocês planejam e veem o metagame aqui no Brasil, porque vocês são um time altamente competitivo e é inevitável. O metagame no Brasil é completamente diferente do resto do mundo, tipo do metagame real, digamos assim. Mesmo hoje em dia, tendo as mesmas cartas que tem lá fora, porque não tem nenhuma coleção relevante atrasada. Tudo está teoricamente igual, mas ainda assim é muito diferente. E eu vejo que vocês sempre vão com decks diferentes e ainda assim topam muito bem. Então eu quero que vocês dêem o panorama geral de como vocês veem o metagame aqui no Brasil e como é a preparação para ele. Bom, para torneio aqui no Brasil, cara, é muito diferente preparar do que para torneio lá fora. O Nets vai poder falar bem disso, porque ele vê os dois lados ainda. Ele estando lá em Londres agora, ele já jogou aqui no Brasil, está jogando lá. Então ele vê bem a diferença que tem de um lado para o outro. Aqui no Brasil, a gente tende a enfrentar um monte de deck mais rogue, assim, deck inerente, umas coisas mais estranhas. Se você tenta montar, ver uma profile de um deck lá do pessoal que jogou na Europa, você vem aqui jogar no Brasil, às vezes você quebra a cara, velho, porque é muito diferente, é muito diferente. E quando você está aqui, a gente tenta montar deck, tem que pensar nos outs das coisas meio improváveis que você pode pegar, sabe? Às vezes você vê teu deck e teu deck não tem out para um, sei lá, um Avramax. Você tem que pensar numa coisa que você tem que ter out. Você não pode perder para essa coisa, porque aqui existe uma boa chance de um deck inerente te dar esse negócio. Você tem que ter out para um Fostudina. Você tem que ter out para coisas assim, sabe? Então, quando a gente monta um deck aqui no Brasil, para um torneio aqui no Brasil, você tem que pensar nas coisas, quase tudo que você pode tomar, não necessariamente focar só nos decks meta do formato. Porque aí você monta um deck para jogar contra o Arcruste, você nem chega a pegar o Arcruste. A tendência é você pegar muitas coisas diferentes nas mesas baixas, conforme você vai progredindo no torneio, vai afinando assim o torneio, né? Nas mesas altas você tende a enfrentar mais os deck meta. Mas para chegar lá, você enfrenta coisas estranhas, sabe? Você pode enfrentar ABC, Necroz, Cyber Dragon, essas coisas diferentes, sabe? E às vezes porque você não tem um out para um Unicor, para uma Fostudina, para um Avramax, você acaba tomando uma derrota que custa teu torneio. É, então, eu tenho a impressão que no Brasil o pessoal tem a tendência a gostar de decks mais cheios de backhold, decks cheios de trap e de coisa estranha no geral. Então, você pega... Mesmo um torneio de alto nível, sei lá, o Nacional é o maior torneio do ano no Brasil, e você só pega decks estranhos, cara. Você pode estar jogando no bracket X1 e você só vai pegar decks estranhos. Você tem que estar preparado para um monte de coisa estranha, só que é estranho porque, tipo, se você faz essa concessão para as coisas estranhas, você tem um deck pior contra os decks bons do jogo, sabe? Então, tem deck que é tipo para topar e tem deck que é para ganhar torneio. Às vezes você também tem que ter a ideia de ter um deck que é meio pior contra as coisas estranhas, você aceita, que você pode perder para isso, e que você vai acabar ganhando porque você é melhor que o cara, mas... e tem um deck mais focado para o meta. Só que, por exemplo, o Nacional é foda, porque no Nacional você tem que fazer X1 e 1. Então, tipo, você perde um round para um deck estranho, para um Draco, para essas aberrações da natureza, você já está fodido até jogar todo o torneio, tipo, na linha, sabe? Você não pode fazer mais nada errado. Então, é muito difícil esse balanço entre ter um deck que você quer, tipo, para ganhar o torneio e ter out para os decks bons, mas ainda assim não jogar fora a matchup contra o Rogue. Ele era bom porque as pessoas não sabiam o que ele fazia e porque ninguém sabia que era só te mandar começar que você perdia. Mas, naquele torneio foi um atacado muito bom. Então, é esse tipo de coisa que você tem que ter, tipo, as coisas mudam de uma semana para a outra, ainda mais hoje que a gente tem umas cartas, tipo, Nibiru, que moldam totalmente o formato, dependendo se são usados ou não. Então, o deck, que é o melhor deck de uma semana, pode não ser uma escolha boa no próximo. É, muda bastante mesmo. Às vezes, a pessoa acha que o formato muda com a lista, o formato muda de um torneio para o outro. Quando tem um torneio grande, o deck já fica conhecido, você pode ir para o próximo torneio grande e esperar que muita gente use aquele deck que ganhou, que foi bem e que muita gente já vá com o Counter, porque agora o deck já é conhecido, entendeu? Então, não necessariamente o deck ganhou o torneio passado, foi muito bem, de repente o cara ganha invicto. No próximo, está todo mundo vacinado contra esse deck. Daí, já sabem jogar, já vai com o side, daí o pessoal acha que é só copiar a lista e ir para o próximo, não dá muito certo, assim. Ainda mais, tipo, aqui, sei lá, no nível de torneio aqui fora, o pessoal, em geral, é mais ligado, são torneios maiores também. Então, por exemplo, tem em Pasadena, esse fim de semana, na Califórnia, e tem Milão semana que vem. Se, sei lá, Salamangrate vai muito bem em Pasadena, semana que vem você vai ver que vai estar cheio de Nibiru e Salamangrate não vai ser bom. Mas a lista é igual, tipo, o formato é igual, não saiu uma carta nova, mas só esse tipo de coisa já muda o formato que você está jogando. É. Exatamente. E um detalhe que mostra bem isso que vocês estão falando é que você pega para ver os maiores torneios daqui do Brasil, que é basicamente... É tudo bem que recentemente a gente está enfrentando bastante coisa de atraso e tal, e aí você joga um formato que não existe, porque a coleção nova não chegou no Brasil. Mas você pega, por exemplo, os DSC, que geralmente estão valendo as cartas que estão lançadas até então, e você tem uma quantidade gigantesca de uns Rogue nada a ver topando. Assim, tá, mérito do cara, ele escolheu aquele deck e tal, mas é algo completamente atípico. E aí você tem muita gente também que olha para fora e tenta copiar o deck de trás para cá e se ferra. Por outro lado, tem gente também que olha os decks tipo o de vocês e tenta aplicar no lugar deles e se ferra também, porque é isso que vocês falaram, é deck para torneio. E essa é a principal coisa que tem que ter dentro dos torneios daqui, que é se antecipar o que está para acontecer para o torneio daquela semana, e não para o torneio do formato, porque isso não existe basicamente. O que vocês acham que faz o formato do Brasil ser tão diferente do resto do mundo? E isso faz com que os jogadores do Brasil tenham, talvez, enquanto jogam só no Brasil, um nível menor do que o pessoal lá de fora? Tipo, isso é insuficiente para o jogador brasileiro crescer num nível que talvez ele cresceria jogando lá fora? Cara, assim, na minha visão, eu acho que é um pouco questão de que a gente não tem locais, tipo, torneios locais durante a semana, tão competitivos quanto você tem aqui fora. Então, por exemplo, sei lá, sou de Florianópolis. Florianópolis, a gente não tem oito pessoas para jogar no torneio fim de semana. Caralho. Aqui eu estou jogando, tipo, todo domingo tem das 60 a 70. Claro, Londres é o caso de extrema, tipo, a gente tem um local muito grande. Mas ter, tipo, consistentemente, um torneio, uma... Quanto mais gente competitiva você tem, melhor você vai ficando, porque você está jogando contra mais gente boa. No Brasil, a gente sofre muito de, tipo, você não tem esse hábito de jogar sempre. Aí você junta isso com a condição financeira, que já deixa ser um hobby mais caro, considerando a situação financeira do país. A alta recente, tipo, é muito caro jogar, viu? Então, você limita o número de pessoas que pode jogar. Então, nunca vai conseguir chegar num ponto que você tem tanta gente, tipo, competitiva jogando. Esse é um ponto que, assim, o Nets falou muito bem. A questão financeira, eu acho que é o que pega mais, né? Por exemplo, esse último DSC que eu, Daniel, praticamente todo mundo do time aqui jogou, né? Que o Felipe venceu. A gente tinha um metacal, a gente esperava enfrentar muito os Thunder Dragons. Porque a gente viu que o Thunder Dragon era um deck relativamente acessível, já que saiu alguns reprints. É um deck que não tomou lista. Que muitos bons jogadores já estavam começando a jogar com esse deck. Então a gente pensou, poxa, Thunder Dragon é a bola da vez. Só que o que acontece? Lá em São Paulo, a galera tem uma mania, nossa, absurda, de jogar com o True Draco. Então, assim, eu, sinceramente, acho que eu nunca joguei um torneio, um DSC que eu não enfrentei um True Draco. E, assim, se você for parar pra pensar, o True Draco, hoje em dia, é absurdamente barato. E não é um deck, assim, propriamente dito ruim. É um deck muito bom pra quem é iniciante. Você põe uma floodgate lá, põe um monstro e senta em cima daquela floodgate. Só que o que a maioria não entende é que, a partir de um certo ponto, às vezes a floodgate passa a jogar contra você e não a seu favor. E aí aquela carta que tá fazendo diferença no campo, começa a ser um menos um no seu campo e um mais um pro oponente. E aí complica todo o jogo. Então, assim, essa questão da galera usar decks diferentes, né? Não usar tantos decks meta. Acho que a questão financeira é o que pega mais, somado à questão cultural, né? Que BR é ruê-ruê, né? É, tudo e criativo pra caramba. É, isso pesa também. Além dessa questão financeira e da parte que o Nete falou, a gente não tem... Os nossos locais aqui são de um apelo competitivo muito baixo, sabe? Aqui em Curitiba também, a gente se chegar... Nossa, quando chega 20 jogadores num local, mas é, tipo, um dia no ano, assim, e olhe lá. Porque é muito pouca gente, daí o apelo competitivo fica baixo e a gente tá sempre enfrentando as mesmas pessoas, sabendo o deck que a pessoa tá jogando e sabendo o jeito que a pessoa joga, porque isso também influencia muito. Quando você conhece o jogador, você pode pegar dois jogadores que jogam com o mesmo deck, só que de formas diferentes. Então você já sabe como, até, tipo, o mindset do cara, sabe? O que você precisa fazer pra forçar o cara a um erro, fazer pro cara, tipo, ficar com receio de tentar um ATK em você ou coisas assim. Então você fica muito mal acostumado à tua local. E daí o apelo competitivo fica baixo e o que deixa também a gente, às vezes, com uma ideia muito errada. Porque você joga um torneio ali de 10, 12 pessoas, põe uma carta, essa carta funciona nesse torneio, e você fala, meu Deus, Tech Card, melhor card do formato. Você chega num torneio de maior porte, aí um DSC, que vai ter cento e poucas pessoas, você já quebra a cara, porque você tava, tipo, com uma ilusão que você tinha uma carta boa no teu deck, só que você não teve, tipo, um nível competitivo pra testar ela, menos. Então, o local faz isso. E essa parte de Tech Card que o pessoal testa acontece muito por causa da questão financeira. O cara não tem dinheiro pra impermanence, ele vai lá e tenta cobrir o buraco com alguma coisa que ele tem. ele não tem dinheiro pra Sinet Mine, tenta cobrir com alguma outra coisa. E daí o brasileiro fica criativo, porque cada coisa que você vê nas backlists é uma doideira maior que a outra. Então, eu acho que isso é o que mais pesa, assim, na diferença de torneio pro Brasil pra fora. o cara usava uma handtrap de casa, velho. É, o cabelinho, o SS cabelinho. Eu ia falar dele, já. Ele usava uma e permaneci uma, outra, uma S e uma vez. É o que ele tinha, uma share de ride. Uma share de ride. Porque vem sempre na mão, ele falou, né? Só precisa resolver uma, foda-se. Ele foi botando as cartas que ele tinha. Porque o brasileiro já tinha acesso a 3e. Agora ficou mais barato, mas na época, lá, pô, não era todo mundo que tinha dinheiro pra comprar 3e. O cara tinha uma, vou jogar com uma. O que que eu faço com os outros dois pro lugar? Ah, vou botar uma share de ride, vou botar uma ogre. Daí, ah, mas não tem 3 ogres. O que que eu vou botar? Ah, não sei. Vou botar aqui essa, como é que é? Legacy of the Duetish que eles usavam. Meu Deus do céu. Aquele deck for deck, um dos deck má loucura que eu já vi na minha vida. Aí você fala, nossa, o que que essa carta faz? É uma mó doideira aqui. Bom, muito bem, pessoal. Então, agora eu quero puxar o seguinte assunto.